Isso, é o segundo recebimento que a gente tem essa semana. Recebemos 74 mil doses essa noite da Pfizer, todas de primeira dose, o que nos permite avançar ainda mais, ampliar ainda mais a vacinação, descer na idade. E entre quinta e sexta-feira dessa semana, deveremos receber mais de 100 da AstraZeneca, também, olha, todas de primeira dose. Essas da Pfizer continuarão sendo distribuídas para Goiânia e mais os municípios Anápolis, Aparecida e Trindade? Não, nós vamos ampliar agora. A Pfizer pediu autorização para a Anvisa e para uma armazenagem em torno de 2 a 8 graus. A Anvisa concedeu, tem alguns condicionantes lá. Nós vamos entregar para o município o termo de responsabilidade, se ele tem a capacidade de atender o que está escrito nesse termo de responsabilidade técnica, e os municípios que derem ok, que têm capacidade de atender esse armazenamento de 2 a 8 graus, respeitando o horário disso, o horário daquilo, eles receberão. Então, tem a possibilidade dos municípios ampliarem bastante agora também com a Pfizer. Então, na verdade, o seguinte, agora não precisa daqueles super freezers, né? Pode acondicionar em uma temperatura menor. Em uma temperatura maior. Maior, aliás, né? Maior. Isso. Mas já sabe quais as cidades que devem receber essas doses da Pfizer, além dessas que já tinham recebido antes? Então, as cidades que têm mais ou menos um raio de 250 quilômetros de Goiânia, elas estarão aptas, desde que assinem esse termo de responsabilidade, que terão condições de respeitar o condicionamento que estará descrito nesse termo de responsabilidade, como, por exemplo, também, depois de aberto o frasco, utilizar em até seis horas, né? Ou seja, vai precisar de agendamento para não perder nenhuma dose. A dose, ela é de 0,3 ml, ela não é de meio nem de 1 ml. Então, tem alguns condicionados. Aquele município que assinar esse termo que a gente produziu hoje, ele terá condição de receber e imunizar a sua população também com o Pfizer. Secretário, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte, Goiânia começa a agendar a vacina para 56 anos, Itapacita vacinando 45, Anápolis também está chegando próximo a 50. Por que tem essa diferença de idades entre os municípios? Olá, Aris. A distribuição, ela segue a parametrização do IBGE. É para lá que a gente olha. E a gente sabe que a atualização do IBGE nem sempre corresponde ao quantitativo exato da população. A gente percebe que no último ano teve uma migração populacional, sobretudo para o interior, zonas rurais também. Então, modificou isso aí. Então, essa evolução, ela é normal, principalmente depois que há duas semanas atrás alterou a regra do PNI. Hoje, no estado de Goiás, a gente utiliza 30% de todas as doses que chegarem para os grupos específicos, que estão descritos, e 70% para a população em geral, por ordem decrescente de idade. Então, se hoje, por exemplo, abril para 55 anos, amanhã reduziu a idade, reduziu a demanda, desculpa, no dia seguinte já abre para 54. Nós não vamos ficar com vacina parada nos freezers, tendo a população a necessidade de vacinar. Mesmo porque a vacinação, ela não é um ato individual, ela é um ato coletivo. Então, as pessoas que vacinam, elas protegem, inclusive, as pessoas que não foram vacinadas ainda. Falar em guardar vacina, qual é a orientação da Secretaria Estadual de Saúde para os idosos, para aquelas prefeituras que não conseguem fazer os idosos irem lá tomar a segunda dose? Tem muitos idosos que tomaram a primeira dose, não estão retornando para tomar a segunda. Qual é a orientação para as prefeituras, para as secretarias municipais? Que os secretários municipais convoquem os seus agentes comunitários de saúde e visitem domiciliarmente esses idosos. É quase pegar no laço mesmo, mas é importante. Tem 5% da população que precisava receber a segunda dose, que não procurou a unidade ainda. Dá quase 75 mil pessoas, 74 e alguma coisa. Isso é muito significativo, mas se isso, mesmo com todos os movimentos para vacinados, não for efetivo, essas doses serão repassadas para a primeira dose, para quem quer vacinar e vamos ampliar. Nós não podemos diminuir o ritmo da vacinação no nosso estado. Para a gente encerrar, secretário, qual o índice de ocupação de UTIs e leitos nesse momento em Goiás? 91% de leitos de UTIs estaduais.